Deputado, o que foi constatado pela CPI? Olha, nós verificamos que há necessidade de mais transparência na questão tarifária, na questão da tarifa, do preço da energia. Nós precisamos discutir melhor, evidentemente, analisar a possibilidade de reduzir os impostos. Ficou muito claro que quando alguém vai pagar a conta de energia, paga 20 reais de energia, ou 30 reais de energia, quando paga 30 reais de energia, está pagando mais de 10 reais de imposto. É um absurdo, é um absurdo. Paga-se quase tanto por imposto como se paga para construir usina, para operar usina, para construir a linha de transmissão, para operar transmissão, para operar distribuição. Ou seja, o parlamento tem que ajudar, evitando aumentar impostos e encargos para reduzir a conta de luz das pessoas. E referente aos prejuízos sofridos pelo consumidor, como o governo pretende resolver essa questão? Como, o que foi citado para ressarcir esses valores perdidos pelo consumidor? Olha, o governo tem que cumprir o contrato. E no contrato ele tem que examinar os desvios, se eventualmente a empresa ganhou mais, e parece que houve o caso das empresas ganharem mais. Na revisão tarifária ele tem que fazer uma compensação para o consumidor, passando o consumidor a pagar menos. Isso é um dever do governo, o governo existe para isso. Eu tenho a impressão que a agência reguladora, a ANEL, vai fazer isso. E a CPI chegou a discutir alguma providência para que problemas desses não aconteçam mais? Olha, a melhor transparência, a melhor solução é ser mais cuidadoso na seleção das pessoas que compõem a agência reguladora, que passam por uma sabatina no Senado. Eu acho que o Senado tem que ser mais rigoroso na sabatina para colocar pessoas comprometidas com o interesse público e preparado.